Fala pessoal, doutor Nicolas Coelho por aqui, estamos nos encaminhando para o atendimento hoje, né, sábado à noite, no Partai Shopping na Visão Química de Hores vamos fazer exames e consultas, tanto para pacientes com planos de saúde e pacientes particulares também lembrando que a gente atende os planos Solumed, Unimed, KC, GEAP, Correios, Sulamérica e se eu estou esquecendo de algum, acho que são esses, se eu esquecer de algum eu falo depois, tá bom? Então, vamos começar o atendimento agora, no final da tarde e a gente fica até o quanto tiver paciente, normalmente acaba lá quando o shopping deixa, tá bom? Um grande abraço a todos!